Como esperado, a segunda etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste foi um grande sucesso. Cerca de 150 duplas participaram da prova em Natal. Vamos conferir então como foi. Nem o inverno foi capaz de afastar o sol e o calor da bela cidade de Natal na segunda etapa do Campeonato Nordeste de Rali de Regularidade Mitsubishi Motorsports. Cerca de 150 veículos se reuniram para enfrentar as trilhas e estradas com direito a muito 4x4 e paisagens exuberantes. O percurso largou no centro de convenções de Natal e seguiu rumo ao sul do estado, passando pelos municípios de Piúm, Nícia Floresta e Ares, em um cenário de belos visuais de coqueiros, estradas de areia, canaviais, matas e lagoas. Os amigos Felipe Camelo da Fonseca e Ian Assis da Mota vibraram muito pela vitória na categoria Turismo Light, destinada para iniciantes. Eles fizeram uma boa prova, passando por paisagens maravilhosas e o roteiro com muita areia e terra, além de cruzarem por pequenas cidades. Na categoria Turismo, para aqueles que têm experiência intermediária, João Carlos Rezende Rodrigues e João Paulo Teles Rodrigues ficaram com a vitória. Eles ganharam na última etapa e agora conseguiram um novo pódio. Já na categoria Graduados, para os mais experientes, José Rofino Silva Neto e Paulo França ficaram com o primeiro lugar. Para a dupla, que competiu com o Mampageiro Fu, a etapa de Natal foi perfeita, com muita navegação, mudança de direção e de terreno. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será no Sudeste, e com uma grande novidade. Será realizada no Complexo do Parque Temático Hopi Hari, em Vinhedo, em São Paulo, no dia 20 de agosto. Já a próxima etapa no Nordeste será no dia 17 de setembro, em Fortaleza, Ceará.